Olá! Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você quer começar a usar o Notion e você não sabe nem o que é, você não sabe como usar e você não sabe para que serve. Então, nesse vídeo eu vou tentar passar por todas as funcionalidades principais do Notion e explicar por cima o que ele é, para que serve e fazer algumas analogias. Então, quando você entrar no site do Notion, o primeiro link está na descrição aqui, você vai ver essa tela aqui. Uma coisa muito importante sobre o Notion é que ele funciona em inglês. Ele foi traduzido, mas eu não gosto muito da tradução, então esse vídeo vai ser em inglês. Mas, sinta-se livre para traduzir e usar ele em português, porque funciona adequadamente bem. A gente vai vir aqui em cima em login. E o Notion é uma ferramenta que, como vocês podem ver, eu estou no meu navegador, mas você pode também baixar no seu celular, no PC, no Windows, no Mac, no Linux, ele tem para todos os lugares. Eu vou fazer login com o Google, eu acho o jeito mais fácil e o Notion é uma plataforma bem segura. Se você tem, isso é muito importante, se você tem um e-mail .edu, ou seja, por exemplo, lá no UTF-PR é alunos.edu. Opa, tá aqui, .edu. Esse .edu te garante um plano a mais no Notion, que eu vou explicar depois o que ele tem de benefícios. Mas, se você está vinculado a alguma instituição que tem um e-mail institucional, vale a pena tentar, porque são bons benefícios. Mas, enfim, nesse tutorial aqui eu vou explicar como que funciona sem ter isso, só no básico, bare bones mesmo, e feijão com arroz. Então, a gente vai vir aqui em continue com o Google, vou fazer login pela minha conta do Google mesmo. E aí, beleza. Ele vai te perguntar, como você planeja usar o Notion? Para o meu time, para o uso pessoal ou para a escola? Não importa muito, ele só vai tentar direcionar os templates e tudo mais. Mas, vamos selecionar o uso pessoal, porque é o que eu mais estou acostumado. Beleza. Quando você abrir o Notion, você vai perceber, ó, estou aqui no Notion, você vai perceber que ele tem várias coisas já criadas para você. Tá? Então, aqui ele vai te falar um monte de coisa, ele vai te dar um monte de coisa aqui. Você não precisa usar nada disso, tá? Tanto que tudo que eu vou mostrar aqui a gente vai fazer do zero, a gente vai fazer num ambiente completamente novo. Mas, antes de mais nada, eu vou mostrar como que faz para tanto mudar o tema, quanto mudar o idioma. Então, vocês vão vir aqui na esquerda, em settings e members. E aí, tem uma coisa que é... Aqui, ó. Você tem mais settings, que são as configurações da sua conta. E aí, você tem as settings aqui embaixo, que são as configurações do seu ambiente. Tá? Então, a gente vai vir aqui em mais settings. E aí, aqui a gente pode mudar a aparência. No modo dark, mas eu vou deixar no modo light, porque me deixa mais acordado e agora está de dia. E eu vou... A gente também pode mudar o idioma. Então, se eu colocar aqui em update, colocar em português o Brasil, Podem perceber que ele não traduziu isso aqui, mas todas as configurações aqui e tudo mais já estão em português. Beleza, eu vou deixar em inglês, porque eu acho que eu já estou mais acostumado e, enfim, é mais fácil pesquisar uma coisa quando está com problema, uma coisa assim. Então, eu vou deixar em inglês. Mas, fique à vontade. Aqui ele te dá um basiquinho, tipo, um getting started. Eu não ligo muito para isso, então eu vou deletar. Eu também vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui também. Isso também. Isso aqui são tudo templates. Tudo isso aqui você não precisa guardar, porque tudo isso aqui é facilmente criável. Então, eu vou... Agora, nesse momento, no meu ambiente, só tem... Não tem nenhuma página, certo? As páginas ficariam aqui, não tem nada, nenhuma. Então, eu vou criar a minha primeira página. Certo, agora o meu ambiente tem uma página. Vamos tentar explicar mais ou menos o que tem nessa página. Aqui a gente tem o título da página. E ele é o campo principal da página. Tipo, é o campo que você não pode não ter título. Então, é... É o que referencia uma página. E assim, não tem como você deixar em branco. Tipo, ah, sei lá, coloquei... Digamos que você tenha colocado um iconezinho bonito e você... Putz, nossa, eu queria que essa página não tivesse nada. Tá, tem como você deixar em branco. É só colocar um espaço. Ok. Eu já fiz uso de outras maneiras para isso, mas enfim. Beleza. Então, aqui a gente tem uma página... É... É... Sei lá, você quer anotar coisas do seu Google Docs. Ou... Enfim, se você quiser colocar um ícone do Google Docs, é só você ir lá procurar um PNG ou... Sei lá, qualquer imagem do ícone que você queira. E enviar aqui com uma imagem normalmente. Beleza. Deixa eu escolher um íconezinho bonito aqui. Vou pegar esse do lápis. Beleza. Então tá. Agora a gente tem uma página... Que não tem nenhuma outra página dentro. É uma página em branco com um ícone. Certo? Você também pode adicionar uma capa. Então, as capas... Você pode ter cores... Você pode ter imagens. Então... Se você vir aqui e digitar, por exemplo, Teach, ele vai te pegar de uma base de dados de imagens padrão. De imagens stock. Né? Vou escolher essa primeira aqui. Só porque... Dá uma sensação... Reduzi minha sensação de solidão gravando esse vídeo falando só assim. Certo? Então... Tem uma coisa diferente que acontece aqui quando você tá com uma página em branco, tá? Quando você tá com uma página em branco e não tem nada aqui dentro... Ó... Só... Só que está no título. Você tem todas essas opções. Se você apertar Enter... Agora essa página não tem mais aquelas opções. Por quê? O Notion tem dois tipos de página. Ele tem uma página, que é... Literalmente... Uma página. Isso aqui. Ou... Você pode... Usar isso aqui, ó. Essas coisas. Isso aqui eu vou mostrar mais pra frente, tá? Porque isso aqui não é... Eu não considero ser iniciante. Isso aqui é o Notion 101. Certo. Vamos lá. É... Eu vou chamar isso aqui de página inicial. E eu vou apertar Enter. Certo. Agora eu tenho uma página. Com um texto. Beleza. É... E aí... Tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas um conceito muito importante de se entender. No Notion. É que... Tudo é um bloco. O que é um bloco? Se eu digitar aqui... Isso é um bloco. Vou aumentar aqui um pouquinho. Se eu digitar aqui... Isso é um bloco. E eu arrastar. Isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco. Tá? Nesse bloco você pode... Fazer várias coisas. Isso foi uma das coisas que mais me fez... Querer usar o Notion. Porque... Tudo isso aqui você pode... Transformar esse bloco. Nesse momento ele é um texto. Você pode transformar num título. Você pode transformar em uma outra página. Você pode transformar numa lista... De tarefas. Você pode transformar numa... Lista... De itens. Você pode transformar em várias coisas. Tá? É... Eu vou... Você também pode... Isso é uma coisa que eu demorei... Oito meses pra descobrir. É... Você também pode mudar a cor... Não só do seu texto... Quanto do seu bloco. Então eu vou deixar esse bloco... Uma cor amarela. Pra gente lembrar que esse é o nosso bloco inicial. Tá? Aqui embaixo... Eu vou dizer que isso é outro bloco. E assim... Isso aqui é meramente uma linha. Tá? Só que no... Notion toda linha... É um bloco. E todo bloco... Dá pra fazer várias coisas com ele. Tá? Então eu vou... Pintar ele de outro bloco. Certo? Então a gente tem um bloco amarelo. E um bloco verde. Esse bloco eu posso arrastar. Eu posso colocar ele pra cima. Eu posso... Puxar ele pra baixo de novo. Eu posso colocar ele do lado desse outro bloco. E agora a gente tem um bloco do lado do outro bloco. Se eu vier aqui no meio. Eu posso arrastar o quanto eu quero mostrar. E posso ajustar. Se eu quiser... Aqui a gente tem mais umas opções que são da página. Tá? Nesses três pontinhos aqui em cima. Se eu vier aqui. Eu posso trocar a fonte. Da minha página inteira. Eu posso mudar pra texto pequeno. E eu posso fazer com que ele preencha toda a página. Deixa eu dar um zoom out aqui. Porque eu tô num zoom grandinho. Ó. Eu vou clicar nesse full width aqui. Que é largura total. E agora ele preenche tudo. Então se você tiver... No PC. Ele vai aparecer assim. Tá? Mas digamos que... Putz. Eu tô criando essa página. Mas eu... Sei lá. Não vou usar tanto ela no PC. Então... Você tem dois jeitos de fazer isso. Tá? Você pode reduzir aqui a página. Pro tamanho que você quer. Não vou fazer isso agora. Porque eu tô gravando um vídeo. Mas você pode... Enfim. É a mesma coisa que você dá muito zoom. Ou... Você pode... Se você estiver no Chrome. Você pode vir aqui em inspecionar. E aqui nesse... Aqui nesse iconezinho. Você pode mudar pra visão de celular. Isso aqui é como se você estivesse emulando... Uma visão de celular. Certo? Ah, putz. Quero ver como é que fica no celular. Tá no Chrome? Faz isso. Mas não precisa, tá? Você pode só... Fazer aqui na minha posição normal e abrir no celular. Beleza. Então esses são os blocos do Notion. Tudo é um bloco. Tá? Quando a gente tá digitando no computador. A gente pode apertar barra. E aí ele vai dar várias opções do que fazer. Então você pode criar lista. Você pode criar uma lista que... Colapsa nela mesma. Então... Lista que some. Sei lá. Opa. Lista que some. Deixa eu apagar isso aqui. Então... Opa. E assim, essa lista que some nada mais é do que texto dentro dela, tá? Você pode ter muito texto aqui dentro. E aí quando você aperta ela some. Então, não tem diferença entre o texto, esse bloco que tá aqui e esse bloco que tá... Aqui. A única diferença é que um está dentro dessa... Um está dentro dessa lista. E o outro não. Certo? Certo. Beleza. Pra quê? Por que que o Notion é útil? Tá? É... Calma. Antes de eu mostrar o poder total do Notion, deixa eu mostrar mais uma coisa. Como funcionam as páginas. Tá? Porque, beleza. Eu falei que são blocos. Falei que tem várias coisas que podem fazer no bloco. E eu vou mostrar melhor essas coisas depois. Mas aí você pode também vir aqui e criar uma página. Então, digamos que você queira digitar... Page. Beleza. É... Ali eu... Ó, eu digitei barra page e ele me redirecionou, tá? Mas eu posso simplesmente... Vim aqui, nesse maisinho. Clicar em página. Vai ser a mesma coisa. Beleza. Agora eu tô numa página que pertence à página inicial. Então, é... Que nem... Como se eu tivesse criado uma pasta dentro de outra pasta. Tá? Digamos que aqui eu queira escrever... Lista de afazeres. Certo? É... Daí eu aperto o Enter e agora eu tenho uma página em branco novamente. Se eu vier aqui e digitar To Do, ele me dá um item. Item 1. Se eu... Ah, é. Outra coisa. Se eu tiver nessa lista aqui e apertar Enter, ele já assume que eu vou inserir mais um item. Certo? Isso é uma funcionalidade bem legal. Ah... O Notion também tem um suporte pra uma coisa que tá presente em várias coisas que a gente usa, até no WhatsApp. Mas que a gente não tem muito contato com o nome dessa coisa. Essa coisa se chama Markdown. Tá? Isso aqui. O que que é Markdown? Markdown é quando você tem um texto. Daí você vem aqui. Opa. Você vem aqui e coloca um asterisco. E o outro asterisco, ele virou um texto em itálico. Se você... Vier aqui. Colocar dois asteriscos e colocar um texto e colocar dois asteriscos. Ele virou um texto em negrito. Tá? É... Markdown, se você for pesquisar, ele tem várias e várias e várias opções. Você não precisa saber o que é Markdown, você não precisa usar Markdown. Mas caso você tenha curiosidade de saber o que é e como isso pode facilitar suas atividades, você pode pesquisar. Tá? É... Esse é o nome. Mas não precisa, não tem necessidade nenhuma. Só que talvez às vezes eu use aqui, mas enfim, não se surpreenda. Enfim, esse texto aqui tem todas as opções de texto que você esperaria. Você não pode mudar a fonte, tá? Porque a fonte depende da sua fonte da página. Mas você pode... Ah, você também não pode mudar o tamanho. Você só pode mudar, tipo, isso é um texto normal. Ele pode ser um título 1, um título 2, um título 3. Mas tamanho, nesse sentido, você não pode mudar. Certo. É... Pode ver que aqui ele fala press space for AI ou barra pra comandos. A inteligência artificial do Notion é paga, tá? Você tem uso, alguns usos... É... Tipo assim, digamos que eu venho aqui, aperto espaço e digita... Acho que eu posso até digitar em português, vamos ver. Cria uma lista de afazeres para viajar. Assim que eu apertei Enter, eu acho que ele vai me dar uma visa dizendo qual é o... O custo de AI e tudo mais. Ou não. Ele só vai. Beleza. Então assim, ó. Eu apertei espaço e pedi isso aqui. Eu não uso a AI do Notion, tá? Eu acho que... Pro que ela faz, não precisa... Não precisava ter AI. Mas... Enfim, caso seja uma coisa que você queira, só tenha ciência de que... Todo espaço que você tiver... Isso aqui, nesse momento... Isso aqui é um Workspace, tá? Todo espaço tem um uso limitado de inteligência artificial. Se eu não me engano... Aqui, ó. Se eu vier aqui em cima... Aqui em cima... Meu Deus, eu me perdi de novo. Aqui em Settings and Members. Daí eu vier aqui em Upgrade. Ele vai falar, ó. Notion AI. Você tem um... Você tem 19 ainda sobrando. De... AI Responses. Você até usou 5%. Se eu vier aqui em português reais, ele vai me falar qual que é o... É o custo. Então, ó. 10 dólares por membro por mês. Tipo assim, cara. Muito caro, tá ligado? Muito caro. A gente é brasileiro... Isso aqui é escantão, velho. Esquantão dá pra fazer muita coisa. Mas, enfim. Saibam que... É por isso que tem esse negócio ali de... De... Space for AI ou barra pra comandos. Não use AI. Se você quiser usar AI, eu recomendo você usar o chat de APT. Porque tudo que isso aqui faz, ele faz também. Inclusive... É... Tá, não vou... Não vou entrar nesse mérito agora de como usar o chat de APT pra fazer isso aqui de graça que ele acabou de fazer. Mas, saiba que dá. Se você for chegar lá no chat de APT e falar... Acho que esse aqui seria o prompt, tá? Depois eu vou testar. É... Crie uma lista de afazeres para viajar em Markdown. Lembra que eu falei de Markdown? Beleza. Se você falar isso aqui e você ir lá e copiar... E colar aqui... Vai dar a mesma coisa. Só a título de curiosidade. Beleza. Vamos voltar aqui pra nossa página em branco. É... O que mais dá pra fazer? Aqui você pode trancar a página. Você pode... Eu não uso esse Turn Into Wiki. Nunca vi necessidade disso. Uma outra coisa muito importante do Notion, e que é uma das minhas funcionalidades favoritas dele, é que você pode... Assim, você pode convidar pessoas pra colaborar nessa página aqui com você. E aí quando você convida, você tá convidando pra essa página, tá? Você não está convidando para ser um membro... Cadê? Aqui, ó. Não tá convidando pra ser um membro no seu Workspace. Porque ser um membro no seu Workspace usa um outro tipo de cota. Tá? Mas se você vier aqui e colocar o e-mail da pessoa e convidar, Ela vai poder editar essa página também, que nem um Google Docs. Do mesmo... Mesmíssimo jeito. Mas tem um... Um... Um fator mais legalzinho ainda. Que é o seguinte. Você pode vir aqui, ó. Em Publish, tá vendo? Você pode... Pode... Dar um Publish. E agora isso aqui... Agora isso aqui... Virou uma página web. Então se eu der uma nova aba aqui. Acessar isso. Eu estou vendo isso aqui como uma pessoa externa. Eu não estou logado no meu Notion. E eu tenho acesso a essa página. Tá? Isso é muito usado e muito útil pra fazer várias coisas. Que eu vou mostrar mais pra frente. Mas, ó. E aí quando você tá nessa página aqui, ele fala... Pages Live on Trusting Gears. Esse aqui é o link. É ver site. Os site settings. E tem aqui as... As configurações do site. Beleza. Só título de curiosidade. Não tem necessidade. É... Pra desabilitar isso é só dar um Unpublish aqui. E boa. Certo. Então, digamos que eu quero fazer uma... Uma lista de afazeres. Preciso tomar banho. Preciso... Fazer compras. Preciso... Terminar. Passo do TFTSA. Não sei o que os jovens fazem. É... Beleza. Tá? Então... Uma página dentro de outra página. Essa página tá aqui na página inicial. É... Se eu vier aqui na página inicial e apertar nessa setinha. Eu tenho a lista de afazeres. Ok. Nenhuma... Imagina... Nenhuma... Nenhum tipo de... Magia e bruxaria aqui. Ok. Agora... Tem uma outra questão do Notion que é o seguinte. Quando as pessoas usam o Notion elas raramente usam só isso aqui, tá? Elas raramente usam uma página e fazem uma lista de afazeres e... Boa. Então, geralmente o que as pessoas fazem... É... Ter... Tabelas e bancos de dados. O que é... Um banco de dados. É... Pra explicar, eu vou criar uma nova página. Eu vou apagar essa aqui. Só pra não... Beleza. E aí eu vou vir aqui e vou clicar em tabela. Tá? Table. Nesse momento ele vai te falar... Dar essa... Essa negócio estranha que ele... Tipo... Data source. O que é um data source, né? Cara... Pensa assim, ó. Se você... Se eu tô criando aqui... Uma... Digamos que eu esteja aprendendo japonês. Tá? Uma língua nova, sei lá. E aí eu estou... Eu... Eu penso assim, cara. Será que em algum lugar... Do meu... Do meu... Do meu... Espaço aqui... Será que eu vou ter... Alguma outra página chamada japonês? Tipo assim... Será que... Além de eu estar aprendendo japonês... Tem alguma outra coisa que eu vou chamar de japonês? Por quê? É... Pode dar conflito. Tá? Se eu vier aqui e criar... Um novo database. Não se preocupe muito com esse nome agora. Só pense nisso com uma tabela. Tá? Vou criar um novo database chamado japonês. Certo? Certo. Daí digamos que daqui... Três, quatro meses eu vou lá e eu quero criar uma outra coisa. E aí eu venho aqui, ó. E aparece os databases... Os databases que eu já criei. Se eu vier aqui e digitar japonês... Agora... A gente tem um problema. Qual é o problema? O meu banco... Agora, o meu Notion... Tem duas páginas chamadas japonês. E eu não sei qual delas é qual. Porque elas são idênticas ao nome. E eu preciso referenciar pelo nome. Entendeu? Então... Isso é um problema... De... Conflito. Tá? Agora, se eu vier aqui... Tipo assim... Se eu pensar em alguma coisa que eu sei que daqui pra frente... Daqui um tempo eu vou ter um problema... Tipo, de conflito. Se eu pensar, tipo... Sei lá... Idioma... Posso colocar um traço pra colocar espaço. O que eu quiser. Tá? É só pra eu mesmo me identificar quando eu for pesquisar. É... Ou, enfim... Posso fazer isso aqui também. Tem um jeito um pouquinho melhor, mas eu já mostro. E eu venho aqui... Criar a tabela. Daí eu digitar... Olha isso. E aí... Se eu vier aqui... Grameiro... Digamos que eu... Esteja aprendendo... Uma linguagem chamada... Python. Certo? Então eu vou digitar. Eu... Geralmente eu faço assim... Desen... Opa! Não sei digitar. Tá. Beleza. Desenvolvimento. Aqui... Eu geralmente... Tipo assim... Se eu vou... Ah... Cara... Eu quero que essa página só tenha a minha lista de... 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 Linguagem de programação que eu vou aprender. Ou coisas que eu vou aprender de programação. Então eu aperto o Enter. Daí eu vou... Aqui eu vou digitar uma nova página. E aqui eu vou digitar Python. Só que como eu não quero uma página em branco. Eu quero ter uma tabela. Com... Fazer várias coisinhas que eu já vou mostrar. Eu digito... Tabela. Clico em tabela. E aí... Quando eu for... Se eu digitar aqui Python. E eu criar um Python. Python também, pra quem não sabe... É... É... Enfim... Python também é um tipo de cobra, eu acho. Então digamos que sei lá... Eu estou estudando cobras. E aí... Eu... Aqui eu vou ter... Sei lá... Cobras. Certo? E eu vou até colocar um iconzinho numa cobra. Não é isso. Os... Os emojis... Se você tiver com o Notion em inglês. Eu sou usado em inglês. É... Eu acho que você só consegue pesquisar em inglês, tá? Mas esse é um ponto fraco. Daí aqui... Se eu quiser criar uma nova página. Que vai virar uma tabela. E aí essa tabela... Eu quero chamar de Python. Podem ver que aqui embaixo, ó... Como... O... O meu Python. Aqui, ó... Ele tá dentro da página desenvolvimento. Na hora de criar esse aqui. Ele aparece... Onde está esse Python aqui, entendeu? Então... Não necessariamente você precisa incluir no nome... A... A origem. Ou tipo... Se é... É... O idioma japonês. Ou se é um... Um restaurante japonês. Você pode simplesmente deixar numa página... Uma pasta acima, né? Uma página antes dela. É... Como... O que você quer pra você poder se localizar depois. Entendeu? Então se eu vier aqui e só digitar Python. Python. Aí... Em algum outro momento... Se eu vier e quiser... Achar os Pythons que eu tenho... Ele vai aparecer que um pertence a Cobras. E o outro pertence a Desenvolvimento. Então o nome da página... Que tá acima... É muito importante. Pra você se organizar. Certo? Mas beleza. Falei, falei e não expliquei nada. Então... Vamos criar uma nova tabela. Tá? Falei sobre os novos. Agora vamos de fato criar uma tabela. Digamos que eu quero criar... Uma areazinha no meu Notion. Pra salvar links. E aí eu quero ter links... Ahn... Eu quero ter links... Que eu salvei do Instagram. Que eu salvei do... Do... Do YouTube. Eu quero salvar tudo num lugar só. Porque eu já cansei de criar playlist. Cansei de criar... Coisa. Eu quero que esteja tudo em um único lugar. Então eu vou criar... Um... Vou vir aqui, né? Vou clicar em tabela. Daí aqui na hora de select data source. Eu vou... Descrever link. E vou criar... Um new database chamado link. Beleza. Agora eu tenho... Um database chamado link. Tá. Criei o meu... Banco de dados. Que eu não sei o que é. Mas eu sei que ele parece uma tabela. E eu lá na hora eu... Criar uma tabela. Tá? É... Isso aqui... Nada mais é... Do que... Você vir no Google. Digitar cheats. Entrar no Google Sheets. E você vai na planilha. Planilha e tabela são coisas muito semelhantes. Absurdamente semelhantes. Ao ponto que... Se eu... Digitar... Por exemplo. Vídeo engraçado. Daí... É... Receita. Legal. É... Sei lá. Salvei essas coisas aqui. Tá. Suponha que eu usei isso aqui. Salvei. Beleza. Isso aqui a gente não vai falar ainda. Não se preocupe com isso que eu fiz. É... E se eu vier aqui, ó... Quando eu clico... Aqui, ele vai... Me deixar alterar o nome. Se eu apertar Ask... Ele selecionou a célula. Certo? Se eu vier aqui... É... E eu... Clicar e selecionar as outras... Eu já consigo fazer isso só... É... Beleza. Se eu só vier... E eu segurar e arrastar... Eu consigo selecionar as três. Se eu vier aqui... Copiar... Posso vir numa planilha... E colar... E ele vai... Copiar exatamente do mesmo jeito. Tá? Ele vai manter... A estrutura de planilha. Tipo, se eu vier aqui... Ah... Não vai ser um bom exemplo. Deixa eu pensar. Acho que eu vou pegar um... Um modelo só pra mostrar... Ah... Lista de jogadores. Tá? O planilho comum qualquer. Daí a gente tem... Os campos nome, sobrenome, telefone, e-mail, posição... Observações. Tá? Eu vou copiar... Ó... Eu selecionei aqui... Puxei até aqui e copiei. Beleza. Se eu vier aqui... Talvez... Dê ruim. Deixa eu ver. É... É que... Aqui a gente tem uma propriedade... Aqui a gente tem... Os... As páginas, tá? Os campos, as... Os... As linhas. É... Eu vou copiar só isso aqui por enquanto. E aí deixa eu apagar esses outros dois. Apagar esses dois. Se eu vier aqui colar... Ele colou só o primeiro, certo? Se eu vier... E adicionar... Campos de texto... E eu vier aqui... E eu colar... Opa... Colei. Ele... Pegou isso aqui, colou aqui, colou aqui, colou aqui, colou aqui. Certo? Só que o Notion... Tipo assim, aqui na planilha, tudo é texto. Tá? Isso é um texto, isso é um texto, isso é um texto, isso é um texto. Se você quiser que seja um número... Um planilha, você precisa fazer uma operação. Você precisa usar uma função e tal. No Notion... Se você quiser... Que... Digamos que isso aqui... Cara, eu não quero que isso aqui seja um texto. Eu quero que isso aqui seja... Se você clicar aqui... Você vai ver que tem várias propriedades que você pode editar. Tá? O que é uma propriedade? A propriedade é um... Cabeçalho... Isso aqui... De uma... Tabela. Então você tem o cabeçalho nome... Cabeçalho? Acho que é cabeçalho. Header, tá? Você tem o nome, daí você tem o... O valor. Campo é o valor. Campo é o valor. Campo é o valor. Campo é o valor. Beleza. É... Isso aqui... Beleza. Nome... É... O nome do... Do jogador. Também pode ser o nome da página. É... Já explico melhor essa questão, mas... O importante são os outros... Essa propriedade aqui não... Você não tem como mudar. Você não tem como tirar, porque... Tem que ter um nome. Tá? Mas... E não precisa ser o nome do jogador. Pode ser o nome de... Sei lá. Enfim. É... Essa aqui... E essas outras você pode editar. Você pode vir aqui... Vim editar em propriedade. E aí aqui você tem o tipo... Da propriedade. Você tem o tipo texto... O tipo número... O tipo select... O tipo multi-select... Vários tipos. Muitos tipos. Tá? Ah... Como isso aqui... É... Um lugar que eu vou armazenar os meus links... Eu vou... Apagar essa propriedade. Vou apagar essa aqui também. Vou apagar essa aqui também. E aí aqui... Eu vou na verdade dar vários controls Z. Também funciona o control Z aqui. Até eu chegar no... Não chegareis. Tudo bem. Não tem problema. Talvez eu tenha feito alguma coisa. Vídeo no YouTube. É... Receita. Legal. Meme. Engraçado. Isso aqui... Suponha que eu salvei em algum momento. Tá? Eu criei. Eu usei. E aí beleza. Aqui a gente tem uma tabela. Daqui a gente tem o nome. A gente tem... Essas linhas aqui. Cada... Cada um... Cada um disso aqui é uma entrada. Então a gente tem essa linha. Aqui daí tem o seu nome. Esse aqui também. Beleza. Se eu vier aqui. Em adicionar. E daí... A gente tem... Lá embaixo. Tá? Ignorem... Inteligência artificial. A gente tem o tipo texto. Tipo número. O tipo select. O tipo multi-select. Deixa eu pensar. É... Se eu for guardar meus links. O que é interessante? É... Se... Por exemplo aqui. Tá escrito vídeo no YouTube, né? Mas... Eu não preciso... Falar que é um vídeo no YouTube. Então se... Se por exemplo fosse só vídeo. E aí aqui eu tivesse... Uma propriedade do tipo select. Escrito site. Por exemplo. E aí aqui. Eu viesse. Ou aqui ou aqui. Tanto faz. E eu adicionasse uma opção chamada YouTube. Apertar assim. Daí eu trocasse... A cor. Clicasse nesses seis pontinhos aqui. E trocasse a cor por vermelho. Daí aqui eu selecionasse YouTube. E aí aqui por exemplo. É... Sei lá. Só vem aqui e digita o Ana Maria. E aí ele me... Ele sabe que não... Não achou nenhum. Daí ele fala. Você quer criar essa... Propriedade? Esse... Esse... Essa opção? Daí aqui... É... Sei lá. Twitter. Desvivamento ao X. Então... Beleza. Agora a gente tem o nome. A gente tem o site. O que mais a gente pode colocar aqui, né? Dá pra ter uma URL. Por exemplo. E aí essa URL... Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó. Ele já é clicável. No momento que eu coloquei ele já é clicável. Então se eu só clicar... Ele já abre o meu URL. Beleza. É... O que mais? Tem... A gente pode colocar... O tempo. O tempo de criação... De uma página. Tipo se eu vier aqui. E criar agora... É... Ah... Vídeo... Sobre Notion. Isso é muito meta. Ah... Daí eu vou colocar no YouTube. Daí eu vou colocar o URL desse vídeo aqui. Que... Sei lá. Vou botar uma URL qualquer. Valeu. É... Percebam que aqui nesse momento eu tenho a propriedade de nome. A propriedade de site. Que é um... Você pode selecionar o... O campo. E aqui eu tenho o link. Eu não tenho nenhuma outra propriedade nesse momento. Certo? Mas se eu vier aqui em mais. E eu... Mostrar. Colocar pro... Created time. Adicionar uma propriedade chamada created time. É... Sei lá. Quando. Por exemplo. Pode ver que... Mesmo que eu não tinha... Essa propriedade. Quando eu criei esse último aqui. Ele apareceu o tempo certo. Que talvez esteja na timezone errada. Mas enfim. É... Algumas propriedades. Das páginas. Elas. Não necessariamente precisam. Estar aqui. Pra existir. Tá? A gente só não vê. Então. É... O Notion. Faz várias dessas coisas pra gente. Porque ele. Ele organiza tudo. De uma forma. Que faça sentido. Tipo assim. É... Quando você. Sei lá. Quando você posta um vídeo. Quando você. E manda uma mensagem. Aquela mensagem também tem. Um campo em algum lugar dela. Que diz. Quando aquilo aconteceu. Mas no Notion. A gente pode selecionar pra ver. Isso. Certo? Mais outros campos a gente tem. A gente tem uma data. Que a gente pode vir aqui. E manualmente inserir. Tipo caso seja um evento. Alguma coisa assim. É. Daí tem mais umas. Opções aqui. Que mais? Tem fórmula aqui. Você não vai precisar saber. Você pode fazer conexões. Com. Outros serviços. Pra criar automações. Por exemplo. Mas isso é mais avançado. Você pode ter um checkbox. Isso vem aqui. Ah beleza. Justiça aqui. Você pode ter. Ahm. Pode colocar um arquivo aqui. Você pode colocar um e-mail. Pode colocar um telefone. Uma relação. Então digamos que isso aqui. Isso aqui seja sobre. Cobras em Python. Isso aqui. Isso aqui já é mais avançadinho. Mas enfim. Vamos ignorar pra enquanto. Tá. Beleza. Eu criei isso aqui. Deixa eu vir aqui. Ó. Eu vou. Selecionar isso aqui. E copiar. Tá. É. E aí eu vou colar aqui. Beleza. Colei. E aí as mesmas informações estavam aqui pra mim. Estão aqui. Agora. Só que. Beleza. O checkbox virou um yes ou no. Ah. Beleza. Então digamos que. Agora. Eu quero. Tá. Isso aqui é uma tabela. Mas cara. Pô. Muito ruim. Tá ligado. Eu tenho que vir até aqui pra. Pra ver se o checkbox tá. Sei lá. Apesar de você poder arrastar. Mas enfim. Pode ordenar. É. Antes de eu. Mostrar a próxima coisa importante. Eu quero deixar claro uma coisa. É. Que eu não falei até agora pra não complicar mais. Mas. Tipo assim. Lá na planilha a gente tem uma linha. Isso. Beleza. É a sua própria informação. Aqui. É. No Notion. Cada linha. Não é apenas uma linha. Ela também é uma página. Porque no Notion. Tudo são blocos. E tudo são. Podem virar páginas. Entendeu? Então. Se aqui eu quiser. Colocar mais informações sobre isso. Eu posso. E aí eu continuo tendo. A minha linha. Certo? E aí. Ah. Beleza. Aqui tá aparecendo o ícone. Se eu apagar. Deixar com. Com o conteúdo vazio. Ele some o ícone. Certo? Ó. Ícone. Sim. Beleza. Ah. Então. Tudo. No Notion. São páginas. E. Blocos. Tá. No. A princípio. Tudo são blocos. Páginas. Não tenho certeza sobre tudo. Por exemplo. Uma propriedade não é uma página. Mas enfim. Tudo que se escreve no Notion. São. São blocos. Com certeza. Ok. É. Isso aqui. Eu criei um banco de dados. Que ele é. Em sua essência. Essa tabela aqui. É a versão mais crua dele. Mas esse banco. É como se eu tivesse essa planilha. E eu pudesse reordenar ela. Da forma que eu quiser. Então. Se eu. Se eu quisesse. Vim aqui. Por exemplo. Sei lá. No. Na planilha. E falar tipo. Acho que eu tenho isso aqui. Ah. Sei lá. Um gráfico. Um negócio assim. Certo. Cara. Tipo assim. Esse gráfico. Ele tá. Vendo informações daqui. Tá. Não. É só. Só pra. Pra exemplificar. Não vou fazer um gráfico agora. Então assim. Essa tabela. Ela. É o nosso banco de dados. Com o nome. Link. Tá. Ok. Se eu vir aqui do ladinho. Tem esse mais. Certo. Se eu clicar nesse maisinho. Ele vai falar. Nova visualização. Hum. Beleza. Então. Digamos que eu queira agora. Criar uma visualização. Que é. Um board. É um quadro. Tá. Se eu clicar aqui. Ele vai pegar. Essas minhas informações. E ele vai tentar ordenar. Em um quadro. Como ele bem entender. Tá. Você vai falar. Beleza. Você quer ver aquela planilha lá. Por. Um quadro. Ok. Então. Eu vou agrupar. Por. Alguma propriedade. Eu vou te mostrar ela. Beleza. Então. Receita legal. Tá aqui. Banda Maria. Daí tem o Twitter. Que tá aqui também. Tá. Só que. Isso aqui. Essa. Esse agrupamento. Você escolhe. Tá. Então. Foi só. O que ele. Ele. Perdefiniu pra você. Você pode vir aqui. Nos três pontinhos. Lembrando. Ainda continuo na mesma tabela. Isso aqui é só uma visualização. Um jeito diferente. De ver aquela tabela. É. Então aqui. Eu posso. Vir aqui. Ah. Ó. Quando eu seleciono o board. Ele tem. Essas informações aqui. Tá. O que que eu fiz. Eu criei um board. Daí eu vim aqui. Em três pontinhos. Vim aqui em layout. Daí ó. Eu tenho preview. Então. Se eu tiver uma. Uma imagem ali dentro. Eu posso mudar pra. Pra ver a imagem. Eu posso também. Por exemplo. Deixa eu vir aqui. Na Ana Maria. No. É. Na receita legal. Eu posso vir aqui. Eu só falei ali. Cliquei em adicionar uma capa. Tá. É. Eu posso vir. Perdão. Layout. Daí aqui. Card preview. Eu posso colocar page cover. Agora esse aqui tem uma. Uma prévia. Certo. Então digamos que. Eu vou copiar essa imagem aqui. É. Cara. Nesse meme engraçado aqui. Eu queria colocar um meme. Eu queria tipo. Colocar algum contexto. Aqui eu só colei a imagem. Tá. Aqui dentro. Ele. Ele já colou pra mim. Nesse momento. Nossa pré-visualização está em capa. Tá. Se eu vir aqui no texto pontinho de novo. Layout. E mudar pra. Card preview. Content. Agora. A. O receita legal. Não tem nada dentro. É uma página em branco. Então ele não mostrou nada. Mas o meme engraçado. Tem um negócio dentro. Que é essa imagem aqui. Que ele mostrou. Certo. Beleza. Ah. Você pode também alterar. Qual é o campo que está agrupando. Então. Se eu clicar aqui em. Group by. Site. Daí eu posso agrupar. Por. É que aqui. Eu não tenho muitos campos. Que eu vou agrupar mais de um. Né. Mas ó. Por exemplo. Checkbox. Boa. Se eu. Marcar. Ó. Eu tenho. Aqui eu tenho. O vídeo. Sobre o notion marcado. Marcar a receita é legal também. Agora. Aqui está agrupando certo. Beleza. Só que. Putz. Eu queria poder marcar aqui. Não. Não dá pra marcar aqui. Que coisa é isso. Deixa eu ver se dá. Porque agora eu não sei. Dá. Beleza. Posso vir aqui. Posso marcar. Ó. Marquei. Daí eu desmarquei. Viu. O que eu fiz? Eu vim aqui em propriedades. Na opção de visualização. Propriedades. E aí eu botei pra exibir também checkbox. Eu posso exibir a data. Posso exibir o site. Posso exibir. O que eu quiser fazer. Eu posso fazer aqui. Tá. Ó. Escondi tudo até o nome. É. A única coisa que eu não posso fazer é deletar o nome. Porque ó. Trancado. O tipo não pode ser. Tem que ser um texto. E tem que existir. Beleza. Ah. O que mais interessante? Eu posso filtrar. Então se eu quiser ver só coisas. Do YouTube. Daí. Beleza. Aqui eu. Eu quero que essa aqui. Só me mostre coisa do YouTube. Então eu vou colocar. O nome dessa visualização. É YouTube. Então eu posso vir aqui. Em outra visualização. Posso chamar de quadro também. E eu posso chamar de Twitter. E aí. Na hora de criar essa visualização. Eu vou lá. Crio com esse nome. Ele vai nomear aqui. E aí eu posso vir aqui em filter. Site. E marcar o Twitter. Agora eu só vou ver coisas do Twitter. Entendeu? Então. A mesma tabela. Pode ser usada em vários lugares. Inclusive. Se eu quiser. Vir aqui e dizer. Links que eu salvei do YouTube. E aí agora. Eu vir aqui. E clicar em. Board. Tá? Ou a visualização que eu quiser. Não importa. É. Não importa a visualização. Importa o banco de dados. Então eu vou clicar em link. Porque são os meus links. Cliquei em link. E aí eu já tenho algumas visualizações existentes. Que são aquelas que eu criei ali. Como se fossem filtros que eu salvei. Sabe? Tipo. Como se fossem atalhos. Tem até um íconezinho do atalho. Vou colocar YouTube. Pronto. Agora. Agora. Eu tenho uma outra página. Que são os links que eu salvei do YouTube. Certo? Beleza. Tá meio. Zoado aqui. Deixa eu mostrar o. Site também. Beleza. Ah. O Notion é cheio dessas coisinhas. Que você pode fazer. E referenciar. E tal. E se mais usa. Notion. É pra essas coisas. Pra você poder organizar coisas. E tipo. Detalhar coisas. Tarefas. É. Salvar ideias. Eu faço muito isso. Eu tenho alguma ideia. Alguma coisa que eu não quero perder. Eu vou lá e salvo aqui. Depois eu venho e limpo. Ah. Agora eu vou mostrar um pouco dos templates. Tá. Agora que eu já expliquei. O que são páginas. O que são blocos. Expliquei. O que são bancos de dados. Eu apaguei tudo. Tá. Agora o meu. Meu. Meu workspace não tem mais. É. Bancos de dados. Porque eu apaguei a página principal que criou eles. Depois eu mostro melhor isso. Mas sabe. Que eu apaguei aquela página e sumiu. Beleza. É. Se eu vier aqui. Em templates. Eu vou ver que tem vários templates. Eu não sei. Como isso aqui tá pro português. Eu vou mudar aqui só pra título de curiosidade. Vamos ver. Portuguesi. Yes. Eu quero ver se os templates também atualizam. Ou se é só as ferramentas. Modelos. Uau. Isso é legal. Ok. Tudo atualiza. Tudo. Tudo se traduz. Isso é importante. Beleza. Eu vou voltar pro. Inglês. Porque eu tô no meu olho de conforto. E. O inglês que é good. Nós não rege. Beleza. Certo. Então lá. Templates. Aqui eu tenho. Vários templates. Para várias. Coisas diferentes. Para várias. Nossa. Muita coisa. Tá. Então. Se você trabalha. Tem várias coisas aqui úteis. Se você estuda. Tem várias coisas aqui úteis. Olha. Estuda no dashboard. Tipo. Se você quer guardar coisas. Sobre matéria que você tá estudando. Para você não ter que ficar. Guardando o caderno antigo. Tem uns que a galera faz. Que são meio. Aesthetic. Bonitinhos. Olha que lindo. É muito fofo. Meu Deus do céu. Tem. Life in school. Olha isso aqui. Nossa. Esse aqui é um dos meus favoritos. Calma aí. Se você clica ali. E pega em get template. Esses templates são todos gratuitos. É. Olha que coisa fofa. Meu Deus. Tem até. Olha isso. Tem até uma préviazinha do Spotify. Alta pra caralho. Tudo certo. Olha que fofo. Isso é muito fofo. Isso aqui é tudo organizadinho. Meu. Sério. A galera. A galera se passa um pouco. Tá. É. De novo. Ah. Tanto faz você vir aqui em templates. Ou se você criar uma página nova. E vir em templates. Tá. Template nada mais é do que. Uma página. Que é o game. Foi lá e criou um ou vários bancos de dados. Organizou bonitinho. E salvou aquela página como template. Falou. Beleza. Vou publicar isso aqui como template. Nada mais é do que isso. Tá. E por trás é sempre uma página. Ou. Um banco de dados. Uma tabela. Enfim. Só que são organizados de forma diferente. Pessoal. A gente tem personal home. Que tem vários sub. Modelos aqui. Tem o life wiki. Se você quiser marcar coisas. Task list. Se você quiser planejamento. Se planejar financeiramente. Se tem um planner semanal. Deixa eu dar um. Pô. Tá bom. Um quick note. Você pode fazer uma nota rápida. Pode ter mais tarefas. Pode organizar as tarefas por. Por grupo. Cara. O que mais tem no notion é coisa. Tá. E se você acha que isso aqui é template demais. Isso aqui são só. Os. Padrões do notion. Tá. Isso aqui é só as coisas. Que o notion. Uh. Pentejo. Só os que o notion. Uh. Deixou aqui. De. De. Por padrão. Tipo. Os modelos lá do. Do. Go sheets. Mas se você vir aqui. More templates. Você pode ver. Os templates criados. Pela comunidade. As vezes a gente tem uns negócios. Muito bom. Tá. Então. A gente tem. Olha isso. Mais aesthetic. Hum. Que maravilha. Tem até alguns templates pagos. Tá. É. Não é o caso de. Eu nunca precisei de um template pago. Acho que. Enfim. Né. Mas. É. Tem templates pra várias coisas. Eu já fiz uma aplicaçãozinha de academia. Assim. Era um saco pra usar. Mas. Funcionava. Tinha as relaçõezinhas. Eu conseguia. Uh. Studio Ghibli. Mentions. Espera um segundo. Ah. Isso é importante. Tem uma outra visualização. Que acontece. Quando você tá nessa. Nesse explorer aqui de. De. Templates. Que você vem pra página. Que ó. É um site. Tá vendo? Só que é um site publicado. Como template. Então. Se você vier aqui em cima. Topo superior direito. Que coisinha mais fofa. Topo superior direito. Topo superior direito. Topo superior direito. Canto superior direito. É. Start with this template. Ele vai criar uma. Copy desse template. Lá no seu. No seu. Notion. E aí. Depois de um certo tempo. Depois de um. Aí ó. Nós temos nosso próprio. Aesthetic. Personal home. Olha que maravilha. Pô. Isso aqui. Muito bom. Que coisa fofinha. Então é isso. Eu acho que. É. Esse é um. Notion 101. Que vai até um. 106. Ou 105. Dá pra sempre se aprofundar mais. Com o banco de dados. Dá pra se aprofundar mais com. Com tudo que tem no Notion. Você pode. É. Usar o Notion. Se você tá aprendendo programação. E você quer. Entender. Quer automatizar. Mais coisas. Você pode usar o Notion. Pra essas coisas. Você pode. Jogar a informação no Notion. Por programação. Você pode. Código né. Por. Indiretamente. Você pode. Pegar informações do Notion. Indiretamente. Pode fazer. Cara. Se você pensa. Se alguma coisa te faz pensar assim. Será que dá pra fazer isso aqui no Notion. Dá. Provavelmente dá. Provavelmente dá. E alguém já fez. Mas assim. Se você também não quer saber dessas coisas. Se você quer ser uma pessoa mais minimalista. Você quer tipo. Só usar o. Bare bones. Arroz e feijão do negócio. Tá aqui. Vou até colocar aqui. Coisa maravilhosa. Pequenos objetivos. Opa. Assim. Pequenos objetivos. É isso. Então. Assim. Eu os deixo. Obrigado por assistir. Obrigado por. É. Acompanhar essa jornada. E. Comentem embaixo. Se vocês querem mais conteúdo de Notion. Entendeu? Tamo junto é nóis. Acabou. Vai. Comentem embaixo. Comentem embaixo. Comentem embaixo. Comentem embaixo. Comentem embaixo.